1, 2, 3! Rachou! 1, 2, 3! Rachou! 1, 2, 3! Rachou! Não tenho nada contra Bilac, também ouço Estrelas e outros Badulacos, inclusive ouviu Lobato e Amalfate num amasso, numa festa loque com os mutantes, relutantes, mas pós-amantes, pós-tudo, pós-utópicos, pós-carnavalesco, poesia micareta, picareta, picarrete, o pai e o filho, esprito, frito e trancarro, e a rainha das sete encruzilhadas, que a poesia joga dados ou rúzios com o verso ou em prosa, com paradinha da bateria na avenida, mas se congestionada a avenida, poesia com asa, e se fome, poesia rabanada assada, poesia espetinho na porta do terminal do subúrbio, ou leite condensada pra você chupar na lata sem culpa, que depois faça o Marte Academia pra você andar magrinha na linha pro trenzinho caipira pegar ou não, e viva a poesia bonitinha, mais ordinária, e também e principalmente a feinha mais revolucionária, que Macunaíma regurgita estrangeiro de garfo e faca, mas pastel, meu nego, é pra escorrer na gravata, confesso, não entendo nada de estética, meu único norte é a ética, ando sempre do lado errado, mesmo quando na mão certa, na contramão, olho nos olhos, não tenho medo de me perder, pois tenho GPS na combi, a poesia me guia, me leva pro morro, pro asfalto, pra quebrada, pro seito, poesia pra isso, pra misturar pinga com champanhe, e mayakovski com caipirósca, e sacode a poeira e a rota por cima, e se vós, você não gostou, limpa com Antônio Cândida, que já murchou, pra crítica literária da venerável USP, Bob Guspe, aprendi a ler com Angeli, descobri meu gênero com Laerte, subi aos céus com Glauco, e desci aos infernos com Matoso, aprendiz de pessoas, Drummo com Drummond, e escrevo esse manifesto no asfalto, com um giz que amanhã posso mudar de ideia à toa, na boa, poesia é pra pular a maraninha, e pra mim tanto faz se Dona Ivone Lara, ou seu Suassuna, João Cabral de Melo Neto, ou Zeca Pagodinho, todos cantam na mesma altura, que o canto do Irapuru, que o bote da Surucucu, que o grito do Ipiranga, e nem me despentei, eu sou da terra do funk carioca, e do som da maloca, de tudo que você imaginar, há um muito em mim, sou Nietzsche, e vixe Maria, mãe de Deus, você nunca comeu melado? Azaro seu, só quem goza se lambuza, morrer na praia não morro, sou meio Iara, meio Urumu do Mangue, sou da solidão dos errados, do cerrado, sou da zona, da mata, da moita, a saudade, é o que me mata, a sede, é o que me move, a lua, salpica de estrelas nosso chão, Arlequim está chorando, vou beijar-te agora, cabrocha distraída, pego minha viola, e tudo vira uma canção, uma canção, uma oração. Um, dois, três, rachão! Um, dois, três, rachão! Um, dois, três, rachão! Patife, super pop, dizem ser mais você, mulheres fabricadas, e galãs de fachada, apresentam fórmulas, pra ser feliz, mostram casas dos artistas, e te fazem aprendiz, ídolos em larga escala, não, saia da sala, é a hora da audiência, subir, big brothers preparados, dentro de um caldeirão, amigos comercializados, movidos a malhação, é só falar, que te escutam, sem demora, tem o melhor do Brasil, no domingão, legal, espetacular, fantástico é fazer, o que vieram ensinar, a sua cabeça, ponto a ponto, disputam até altas horas, com controle na mão, te querem na programação, então ensinam a moda, que a sua essência poda, escolhem seu gosto, modelam seu rosto, quem topa tudo por dinheiro, facilmente se acomoda, quem liga primeiro, garante o seu posto, o que cê quer ser, quando crescer? Artista global, sex symbol nacional, cantor do momento, craque mundial, pessoas em pânico, riem de qualquer piada, fingindo esquecer, não ter uma vida engraçada, nos shows da fé, vendem ilusão, dizendo que tudo é possível, a nova era do circo e do pão, em alta rotação, a dor de combustível, uma sessão da tarde, é para distrair, disfarçar que a tela é quente, a ponto de estourar, o povo no limite, no passo ou repassa, se vira nos trinta, morre de graça, com porta na cara, sonhando uma alegria, cada vez mais rara, não vale a pena ver de novo, filmes retratam sempre as mesmas trapaças, enquanto trapalhões exibem cifrões, nenhum capacho sai de baixo, o jogo não é aberto, sai na frente o mais esperto, o jogo é sujo, e está longe de querer ver o homem liberto, jornal hoje é o seu manual, ao redor do globo ou nacional, é gratuita a zorra total, as portas da esperança, já se fecharam, há muito tempo, a praça não é mais nosso passatempo, ninguém sabe, na verdade, onde está enterrado, o bal da felicidade, casos de famílias são graves, cada vez piores, grandes famílias ficam, cada vez menores, amor e sexo, não caminham mais juntos, namoro na TV, é baixaria para ter assunto, mas a TV fama, ao povo conclama, quanto mais fantasia, menos gente reclama, só que cidade alerta, tendo sul a Brasília, o caso do Brasil é urgente, mas o Nordeste a São Paulo, acontece que a massa esfria, enquanto riem, em horário nobre, bem na nossa frente, o cheiro é podre, e se espalha no ar, espectadores distantes de si, sonham sentados em sofás, de uma vida que não podem, nem precisam, com recursos que não tem, insultados ao vivo, querendo ser alguém, engolindo não ser ninguém, ideias de televisão, toda hora, todo dia, numa grade de exibição, sem espaço para alforria, há sempre uma novela, para te descrever, te comprar, te vender, te acostumar, esquecer, faça dela seu guia, antena no quintal, escolha o seu canal, quem te viu, quem te vê, babando num comercial, quem diria, tudo a ver!